Hoje eu vim te mostrar mais um dos apartamentos lindos que a gente tem pra venda no nosso portfólio. Dessa vez eu tô no Vieira Alves, no condomínio Manaus Park, tá? E vim te mostrar esse apartamento incrível aqui, que tá disponível pra venda por R$ 460 mil. Perfeito pra moradia, que já tá prontinho. Perfeito pra investimento, porque você tá num dos locais que tem a maior demanda por locação de Manaus, que é o Vieira Alves, né? Vieira Alves, Park 10, Adrianópolis. Então, pra investimento, perfeito pra moradia, melhor ainda. Aqui no Vieira Alves, gente, eu falo com propriedade porque eu moro no Vieira Alves, então aqui você tem tudo muito perto de você, geralmente tudo do melhor. Os melhores restaurantes, os melhores bares, as melhores baladas, os melhores shoppings, né? Daqui onde a gente tá, no Manaus Park, pro Manaus Plaza Shopping, dá um minutinho de carro. E no Manaus Plaza Shopping você tem cinema, tem lojas, tem drogarias, tem restaurantes. Mais na frente, porque aqui é o Amazonas Shopping, você tá perto do hospital, 28 de agosto. Aqui no Vieira Alves você tem clínicas também, enfim. Tudo tá concentrado no Vieira Alves, então, cara, quando eu quero fazer alguma coisa, cinco minutinhos eu tô onde eu quero. Vieira Alves é vida. E esse apartamento aqui não tem defeito, gente. Tá todo prontinho, todo moderninho. Pisa porcelanato, polido. Acho que isso aqui deve ter quase um metro, não sei, mas não sei ao certo, tá? Mas não é um porcelanato qualquer, tá? Cozinha com os armários impecáveis, de excelente qualidade, sem defeitos. Os armários estão novinhos ainda, dá pra ver que eles não têm defeito. Qualidade sensacional. Um cuidado, um cuidado incrível que o proprietário teve com esse apartamento aqui, tá? Ele fez desse jeito pra morar e agora tá vendendo. Esse apartamento tem dois quartos, sendo uma suíte. Um dos maiores diferenciais dele é que ele tem duas vagas na garagem. Então, gente, apartamento no Vieira Alves, com duas vagas na garagem. Nesse estado em que você aqui tá, você não vai achar por esse preço, não, tá? Corre, chama a gente, vem visitar ele. Vamos dar mais uma olhadinha pra cá. Banheirinho todo pronto, banheiro social. Aqui, suíte. E aqui, o quarto. Era quarto infantil porque a gente dá pra ver aqui que tem a régua, né? Vamos mostrar logo a suíte aqui, ó. Roupeirão lindo, com espelho. Piso lindo também. Esse apartamento é sensacional. Olha só que legal. Até a luminária, ela tem controle de intensidade, ó lá. Legal, né? Banheiro da suíte aqui. Acabamento de ótimo, bom gosto, de muito bom gosto. Quarto infantil, com piso vinírico, né? Dá um tamanho de acolchego maior. Como eu te falei, gente, esse apartamento tá disponível pra venda. Se tu quiser conhecer ele pessoalmente, nossos corretores. Então, eu tô à disposição. É só clicar no botão aqui embaixo pra falar com a gente no WhatsApp. Se não tiver aparecendo o botão, nosso contato tá na descrição. Inclusive, eu vou deixar também na descrição todos os outros detalhes desse apartamento aqui, tá? Eu vou botar aqui também umas imagens do condomínio. O condomínio é completíssimo, muito ventilado, bem amplo. Tem duas quadras, tem piscina, tem churrasqueira, tem tudo. Quer vir conhecer ele pessoalmente? Não perde tempo, não perde essa oportunidade. Chama a gente no WhatsApp. A gente tá aguardando seu contato.